O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus, olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse, por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães? E acrescentou, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que vieram de longe e de perto para rezar conosco. A Santa Missa, sintam-se todos acolhidos e acolhidas. E a você, meu irmão, minha irmã, que sempre nos dá o carinho, a honra de sua companhia, a você e a sua família. O nosso abraço fraterno, o nosso muito obrigado por estar sempre rezando conosco através da Rede Nazaré de Televisão e também da Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do portal nazaré10.com.br ou instalar no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. Os nossos meios de comunicação, eles alargam as paredes da Basílica Santuário, fazendo com que outras e outras pessoas possam participar diariamente da Santa Missa. A todos vocês, que Deus os abençoe e os proteja e que no decorrer deste dia, muitas coisas boas, positivas, possam acontecer na sua vida e também na vida de sua família. Irmãos e irmãs, certa vez, um senhor muito simples, chapéuzinho de palha na cabeça, camisa bastante suja, mas simples, uma calça também simples, botina nos pés. Ele então chegou até uma concessionária. E é interessante que ele foi na concessionária de bicicleta e na garupa da bicicleta, ele carregava um saco de linho, praticamente bastante cheio. E chegando na concessionária de caminhão, ele então perguntou quanto custava cada caminhão daquele que estava exposto e o vendedor, olhando para a simplicidade daquele homem que portava com ele um saco de linho, disse, olha, é muito caro o preço dos nossos caminhões e com certeza o senhor não tem dinheiro para comprá-lo. Então, aquele senhor humildemente agradeceu o atendimento e se foi, mas ele foi para uma outra concessionária de caminhões que ficava de fronte àquela que ele acabava de entrar. Então, o vendedor daquela concessionária ficou olhando como ele seria atendido na concorrência. E depois de duas horas, duas horas e meia, aquele senhor saiu da concessionária, porém com o saco vazio, o saco dobrado em suas mãos. Então, o vendedor da primeira concessionária, não se aguentando, ele então foi até a outra concessionária, a concorrência e perguntou para o vendedor, escuta, o que aquele senhor fez que demorou tanto tempo aqui com vocês? Então, o vendedor disse, aquele senhor nos comprou cinco caminhões e para nossa surpresa, ele pagou em dinheiro vivo, pois aquele saco de linho que ele carregava nas mãos estava repleto de dinheiro que ele havia sacado no banco. É isto, meu irmão, minha irmã, que nos mostra a primeira leitura de hoje, julgar as pessoas por sua aparência. Veja o que Deus diz para Samuel, quando Samuel chega na casa de Gessé, para escolher o novo rei de Israel, aquele que iria suceder o rei Saúl. Samuel, num primeiro momento, olhando a aparência e também o físico dos filhos de Gessé, ele então vai dizer, é este, e Deus vai dizer no coração de Samuel, não é este o meu escolhido. O meu escolhido será diferente, pois o homem julga pela aparência e Deus olha o coração do ser humano. Então Gessé, chamando seu filho Caçula, Davi, o mais franzino de todos, Então Deus vai dizer, é este o meu escolhido. E é interessante notar que Davi, quando é chamado por seu pai para sentar-se à mesa com Samuel e os outros irmãos, Davi está pastoreando as ovelhas. Vemos que Deus escolhe um rei diferente, um rei pastor, um rei que vai pastorear todo o povo de Deus. E de fato, Davi vai governar por sete anos Judá e depois ele vai governar Jerusalém por 33 anos. Davi será um rei muito justo, um rei muito bom, que vai trazer paz e prosperidade ao povo de Israel. Então Samuel tem uma grande lição, olhar as pessoas, não por sua aparência física, mas por sua beleza interior. Esta leitura é um puxão de orelhas para cada um de nós, que julgamos as pessoas, pelo cargo que ocupa, por sua maneira de vestir, às vezes por sua conta corrente no banco. E a palavra de Deus nos mostra que nós não podemos agir assim. Nós precisamos olhar o ser humano como um todo, afinal o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. É isto que nos fala o Santo Evangelho de hoje. Veja que Jesus mostra para os fariseus que a pessoa humana é muito mais importante do que qualquer preceito religioso. Eu me lembro que uma vez, chegando para celebrar uma missa, na paróquia em que trabalhava no Rio de Janeiro, veio um senhor e me disse assim, Padre, eu não sei se vou poder tomar comunhão hoje durante a Santa Missa. E eu perguntava, por quê? Ele me disse, porque domingo passado, Padre, eu não pude vir à missa, pois a minha esposa ficou doente e eu passei o domingo todo com ela no hospital, por isso não pude vir à missa. E eu olhando para aquele homem disse, Pois bem, meu irmão, você não veio à missa, mas você ficou o tempo todo ao lado de Cristo Jesus, na pessoa de sua esposa. Quando nós lemos o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, vemos que o ser humano é muito importante. Ali naquele chamado discurso escatológico, Jesus vai dizer, Quando você visitou o enfermo, foi a mim que o fizestes. Portanto, meu irmão, minha irmã, a ajuda, servir ao próximo, não tem dia nem horário. Nós temos que sempre nos colocarmos à disposição do nosso próximo, pois o nosso próximo é a própria pessoa de Deus que se faz presente entre nós. Afinal, o nosso próximo é a imagem e semelhança do nosso Criador, o Deus Pai do Universo. Portanto, nós devemos servir a Deus, sem fazer distinção de pessoas, classe social, raça, cor ou sexo. Devemos estar disponíveis, ajudando a cada um e a cada uma que necessitar. E nós não devemos e não temos o direito de julgar. O julgamento compete a Deus que é Pai, como nos mostra a primeira leitura de hoje. Assim, nós estaremos vivendo como verdadeiros e verdadeiras filhos e filhas de Deus, exercendo assim a misericórdia que deve estar presente dentro do nosso coração e, consequentemente, na nossa maneira de agir, julgar e pensar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.